Eu quero declarar algo na sua vida. Escute o que eu vou te dizer. Nenhuma maldade humana, nenhuma inveja, nenhuma palavra contrária, negativa, irá impedir o trabalhar, o agir de Deus na sua vida. Eu estou falando com alguém que tem promessas de Deus. E acredite, a sua promessa é maior do que qualquer luta, do que qualquer levante do inimigo. A palavra de Deus diz que toda arma forjada, preparada, contra a sua vida, não prevaleceria, cairia por terra. E assim como você está recebendo esta mensagem, creia que tudo aquilo que era maldição que estava ao seu redor, está caindo por terra nesse momento. Declare com confiança que a vitória já é sua, porque Deus está no controle de tudo. Não há nada que possa deter o plano dEle para a sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito dEle. Você crê? Digite amém nos comentários. Compartilhe essa declaração para quem você ama.